Eita negócio bom, manda um abraço aí pra meu amigo Zé Carlos da Rádio, vale do Piauí, 97.5 Escolhe na parede pro meu sono derrubar, pra todo mundo bebo aqui na bebida ou bar Escolhe na parede pro meu sono derrubar, pra todo mundo bebo aqui na bebida ou bar É uma bagunça danada, caindo e levantando, a mulherada rebolando aqui na bebida ou bar Bebim, 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 comendo água e dançando forrozinho 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 E quando a pegada é segura, qualquer coração se apaixona Deixa cair, Zé Carlos Escolhe na parede pro meu sono derrubar, pra todo mundo bebo aqui na bebida ou bar Escolhe na parede pro meu sono derrubar, pra todo mundo bebo aqui na bebida ou bar É uma bagunça danada, caindo e levantando, a mulherada rebolando aqui na bebida ou bar Bebim, 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 comendo água e dançando forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando forrozinho Bebim, 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 comendo água e dançando forrozinho Bebim, 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 beb Faz que essa mulher é boa demais O que ela faz me enlouquece, até parece Um furacão estremece o chão, quer me derrubar Sou louco por ela, não tem quem puder Essa mina me cita no seu caminhar, no seu balançar De uma linda mulher, não tem quem não quer o seu beijo ou pá Mas o seu lindo olhar que já me conquistou a pureza do amor E ela tem vale mais do que sem uma linda morena Que me envenena na hora de amar Um abraço tão quente, muito envolvente Uma coisa que a gente não pode explicar Na hora de amar, o cheiro de rosa A menina gostosa vem me apaixonar Faz que essa mulher é boa demais O que ela faz me enlouquece, até parece Um furacão estremece o chão, quer me derrubar Eu sou louco por ela, não tem quem puder Essa mina me cita no seu caminhar, no seu balançar De uma linda mulher, não tem quem não quer o seu beijo ou pá Mas o seu lindo olhar que já me conquistou a pureza do amor E ela tem vale mais do que sem uma linda morena E me envenena na hora de amar Um abraço tão quente, muito envolvente Uma coisa que a gente não pode explicar Na hora de amar, o cheiro de rosa A menina gostosa vem me apaixonar Eu sou louco por ela, não tem quem não quer o seu beijo ou pá Na casa da vizinha putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e emprego na cara Na cara do papai Na casa da vizinha putaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e emprego na cara Na cara do papai Aí eu fico doido e começo com uma merda Aí eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô com o vasco, quatro mulheres por cima Aí como é bom ser amigo de menina Aí eu fico doido e começo com uma merda Aí eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô com o vasco, quatro mulheres por cima Aí como é bom ser amigo de menina Na casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e pego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha, putaria na sala, na sala, na sala Pego danadinho e pego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha purgaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e prego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha purgaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e prego na cara, na cara do papai Aí eu fico louco, começo como a merda Aí eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com a mulher por cima Aí como é bom, se é amigo de menino Aí eu fico louco, começo como a merda Aí eu e meus amigos com um monte de mulher Tem hora que eu tô por baixo, com a mulher por cima Aí como é bom, se é amigo de menino Na casa da vizinha purgaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e prego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha purgaria Na sala, na sala, na sala Eu pego o danadinho e prego na cara, na cara do papai Eita que conigacinho Vamos senhora Tá bom demais Opa, lança a sininho E aí na casa da vizinha purgaria Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Ela só quer chinelada Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Sinelada, 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 sinelada Sinelada, sinelada, sinelada E tome aí Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Ela só quer chinelada Ela não quer parar, ela não quer saber de nada Ela só quer chinelada Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Quando ela chega tudo para é atração O seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo E tome aí Sinelada, 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 sinelada Sinelada, sinelada, sinelada E tome aí Sinelada, sinelada, sinelada Sinelada, sinelada, sinelada E tome aí Sinelada, sinelada, sinelada Sinelada, sinelada, sinelada E tome aí Música O tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não há qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, ele deu uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Música O tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não há qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, ele deu uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Música O tempo que a gente tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não há qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, ele deu uma chupadinha e você se arrepiou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Música Um abraço aí pra minha amiga Belém da Rádio FM, Alvorada no Sertão Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar com você Quero uma noite linda Nesse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor Ter com você esse momento Ei galera paixona Bota o champanhe na mesa Vamos brindar Vamos brindar nosso encontro Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento meu amor Apartamento decorado Perfumado com as flores Rosa vermelho Rosa vermelha na mesa Simbolizando nosso amor Deliga a luz do telefone amor Fecha as cortinas do apartamento Fecha as cortinas do apartamento Há quanto tempo que eu espero amor E com você esse momento E com você esse momento Quando você me conheceu Eu era desse jeito Barreava noite e dia Vivia no cabaré Agora que casou comigo Você tá me tindo a ver Se eu venho lá nasci Por ser mandado Quando você me conheceu Era desse jeito Barreava noite e dia Vivia no cabaré Agora que casou comigo Você tá me tindo a ver Meu bem eu não nasci Pra ser mandado Por mulher Tu já sabia Que eu era na bagaceira Mulher desse de beteira Por favor me deixe em paz Tô te avisando Se não cala a boca agora Pega as coisas Eu vou embora E aqui eu não volto mais Desmantelado Eu sou raparigueiro Eu sou de parrear Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora Eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida Só pra tu só fazer Desmantelado Eu sou raparigueiro Eu sou de parrear Não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora Eu boto é pra moer Não vou mudar minha vida Só pra tu só fazer Quando você me conheceu Era desse jeito Barreava noite e dia Vivia no cabaré Agora que casou comigo Você tá me tindo a ver Eu venho e não nasci Pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu Era desse jeito Barreava noite e dia Vivia no cabaré Agora que casou comigo Você tá me tindo a ver Eu venho e não nasci Pra ser mandado por mulher Eu já sabia Que eu era da bagaceira Mulher desse de besteira Por favor me deixe em paz Tô te avisando Se não cala a boca agora Pega as coisas Eu vou embora E aqui eu não volto mais Desmantelado Eu sou raparigueiro Eu fui de parrear Não tenho pena de dinheiro Mulherada me adora E bota a tamoei Não vou mudar minha vida Sapatista me fazer Desmantelado Eu sou raparigueiro Eu tô de parrear Não tenho pena de dinheiro Mulherada me adora E bota a tamoei Não vou mudar minha vida Sapatista me fazer Música 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 Aquele abraço, meu amigo, de Eibar, saiu, viu só? Um abraço, galera! Música Tava indo muito bem, até que apareceu alguém, pra trabalhar nosso caminho Eu que sempre fui fiel, te dei amor, te dei o céu, ela me deixou sozinho Não acredito no amor, não fale nele por favor, sei que o amor existe e não Hoje eu lutei por esse amor, hoje eu imploro por favor, que sofreu meu coração E cada dia que passa, oh oh, eu só penso em você A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer Música E cada dia que passa, oh oh, eu só penso em você A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer Música Música Eu que sempre fui fiel, te dei amor, te dei o céu, ela me deixou sozinho Música Não acredito no amor, não fale nele por favor, sei que o amor existe e não Música Música E cada dia que passa, oh oh, eu só penso em você Música A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer Música Música E cada dia que passa, oh oh, eu só penso em você Música A distância me mata, tô morrendo de saudade, já não sei o que fazer Música E é sempre você se apaixonar Porque quando a pegada segura, qualquer coração se apaixona Música E vem assim, contigo, sorriso, pô Música Fica amor, por favor, não diga, vou Música Fica junto, que contigo eu me amarro Música 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 Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Música Só não é bom quando você diz que vai embora Música E essa vai pra florzinha do meu coração Oi, Fran Música 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 Fica amor, por favor, não diga, vou Música Fica junto, que contigo eu me amarro Música Foi teu cheiro, teu sabor que me atrai Música Só não é bom quando você diz que vai embora Música 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 Oh, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Música Bom demais ter você comigo, amor é mil Música Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Música Só não é bom quando você diz que vai embora Música Música E quando a pegada segura, com alguém o coração se apaixona Capricha, seu menino Música Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela vem Maria não me deixe, ela sabe que ela vem Sabe que ela vem, sabe que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe que ela vem, sabe que ela vem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o baqueiro, meio do matelado Maria reclama, diz que sou homem casado Eu chego em casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Aquele abraço pro meu amigo Aderson Isso aí meu parceiro Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Eu sabe o que ela tem, eu sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sabe o que ela tem, eu sabe o que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Sou caixa seu, cavado e matelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Eu chego em casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora mas eu sei que ela vem Maria não me deixa e ela sabe que ela tem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora mas eu sei que ela vem Sabe que ela tem, sabe que ela tem A mulher foi embora mas eu sei que ela vem Maria foi embora mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Eu sei que ela tem, eu sei que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o barateiro, meu Deus mantelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Eu sei que foi em casa e não encontro ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixe, ela sabe o que ela tem Eu sei que ela tem, eu sei que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sei que ela tem, eu sei que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só tá rápido de olho que eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só tá rápido de olho que eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só tá rápido de olho que eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola parei pra te ver Só tá rápido de olho que eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Uh! 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 Alô meu parceiro, José Carlos Tavaro da Rádio Vale do Fiel E aquele abraço de um sorriso no forró, meu rei Quando a pegada é segura, qualquer coração se apaixona E no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no cano Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se ouviu o custo chato Do agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem Eita meu povo, vamo dançar E no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O véi pegou uma novinha no cano Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se ouviu o custo chato Do agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem E no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando bolim, molim O véi pegou uma novinha no cano Saiu rasgando no salão do miudim E de repente se ouviu o custo chato Do agarrado velho dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véi né, tu tá doidinha né Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem Tu quer o véi, tu vem com o véi porque sabe que é quem tem Meu nome é Francisco Araújo, lá no Gato, toda essa galera massa As vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estou me chamando de louca, é você que tá me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta o meu coração Bate tudo, tudo e saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Suave e ferida Bate tudo, tudo e saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida Chiu, sorriso do forró Em ritmo de seresta pra essa galera massa As vezes a minha cabeça parece faltar parafuso Estou me chamando de louca Estou me chamando de louca, é você que tá me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até Escuta o meu coração Bate tudo, tudo e saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Suave e ferida Bate tudo, tudo e saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu É você minha vida Pra toda essa galera São Joãoense Que curte o dia O sorriso do forró Um abraço pra o programa Vaqueiro, cavalo, ligado Essa galera massa São João do Piauí Vaqueiro bom não discute Quando vai pra vaquejada Pensando em mulher bonita E numa sérvia gelada Com bolsa cheia de dinheiro Ele chama os companheiros E vai atrás da mulherada A louvadeira é uma de São João Do Piauí, região Aquele abraço De um sorriso do forró Com seu cavalo ligeiro Ele vai te agachar Acabar pensando no cheiro No rosto da mulherada Hoje eu não fico só Vou procurar um jogador Pra que o tina vaquejada Alô, Luizão de Guerra Tá no alto, solta a fé, meu irmão E quando o dia amanhecer Na garupa do cavalo Joga uma mulher bonita Que eu ganhei da vaquejada E o borró tá se acabando E a gente vai se mandando E de novo pegando estranho A loucura do forró A loucura do forró Se os vaqueiros vão nos escutando Vai te agachar Pensando em mulher bonita E numa sérvia gelada Com bolsa cheia de dinheiro Ele chama os companheiros E vai atrás da mulherada Eita, coisa boa Um abraço com meu amigo Júlio Pé Se o cavalo ligeiro Ele vai pegando estrada Já vai pensando no cheiro No rosto da mulherada Hoje eu não fico só Vou procurar um jogador Pra que o tina vaquejada Eita, negócio bom Se o cavalo de amanhecer Na garupa do cavalo Joga uma mulher bonita Que eu ganhei da vaquejada E o borró tá se acabando E a gente vai se mandando E de novo pegando estranho É Gil, sorriso, forró Fazendo essa homenagem O programa vaqueiro, cavalo e gado E toda vaqueira Mandeção João do Piali Aquele abraço Há um sucesso atrás do outro Enquanto a pegada segura Qualquer coração se apaixona E chegando mais um sucesso Lá no Brasil eu sou o cara que sei E a história pra vocês Agora eu vou contar Fiquei sabendo que é minha vizinha Agora ela saiu e foi embora E pra casar não vai voltar Ela é bondosa e vai fazendo caridade E quando sai pela cidade Gosta de presentear Tem um sujeito que só fica no boteco E quando esse o caneco Disse que adora dar Tem um sujeito que só fica no boteco E quando esse o caneco Disse que adora dar Dá pra remexer Dá pra rebolar Agora eu quero ver se você vai aprovar Dá pra remexer Dá pra rebolar Esse cara é boiola Disse que adora dar Dá pra remexer Dá pra rebolar Agora eu quero ver se você vai aprovar Dá pra remexer Dá pra rebolar esse cara, é boiola e disse que adora dar Alô Brasil, eu sou o cara que sei, é a história pra você, até agora eu vou contar Fiquei sabendo que é minha vizinha, agora ela saiu e foi embora pra casar, não vai voltar Ela é bondosa e vai fazendo caridade, quando sai pela cidade gosta de presentear É um sujeito que só fica no boteque, quando esse um caneco disse que adora dar É um sujeito que só fica no boteque, quando esse um caneco disse que adora dar Dá pra remetir, dá pra rebolar, agora eu quero ver se você vai aprovar Dá pra remetir, dá pra rebolar esse cara, é boiola e disse que adora dar Dá pra remetir, dá pra rebolar, agora eu quero ver se você vai aprovar Dá pra remetir, dá pra rebolar esse cara, é boiola e disse que adora dar Meu olhar todos estão, se procura pelo mundo, o pensamento vai tão longe, vai e vem em um segundo Eu não sei cadê você, tanto tempo sem te amar Eu te imploro meu amor, eu peço pra você voltar Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, sem você eu estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo Desde quando me deixou, foi tão grande a solidão Por você eu sinto amor, é muito mais do que paixão Vem me acendo em fogo e chama, nosso amor não vai ter fim Se eu te quero e tu me ama, meu amor volta pra mim Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo Gil, o sorriso do forró Meu olhar todos estão, se procura pelo mundo, o pensamento vai tão longe, vai e vem em um segundo Eu não sei cadê você, tanto tempo sem você eu estou morrendo Eu deploro meu amor, eu peço pra você voltar Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo Desde quando me deixou, foi tão grande a solidão Por você eu sinto amor, é muito mais do que paixão Vem me acendo em fogo e chama, nosso amor não vai ter fim Se eu te quero e tu me ama, meu amor volta pra mim Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo Volta pra mim, meu coração está sofrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo A saudade não tem fim, por você eu estou morrendo Menina da pastelaria, trabalha todo dia e eu fico aqui Tô tomando Coca-Cola, está chegando a hora e tenho que partir Ela fica tão sem graça e eu acho a graça e quero ver ela sorrir Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Menina da pastelaria, trabalha todo dia e eu fico aqui Tô tomando Coca-Cola, está chegando a hora e tenho que partir Ela fica tão sem graça e eu acho a graça e quero ver ela sorrir Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Dê ao menos um sorriso, porque eu preciso, eu tenho que Olha a dança do Arrocha que chegou para ficar É inventada na Bahia, é pra todo mundo dançar Já chegou no Piauí, Paraião e no Pará A Lagoa de Zergipe, Pernambuco, Ceará Vem descendo o Nordeste, já tá dentro de Goiás Amapá e Amazônia, em toda Minas Gerais No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná A dança do Arrocha tá botando pra quebrar Até em Campina Grande, do Nordeste ao Sul As meninas brasileiras tão balançando o bumbum Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Olha a dança do Arrocha que chegou para ficar É inventada na Bahia, é pra todo mundo dançar Já chegou no Piauí, Paraião e no Pará A Lagoa de Zergipe, Pernambuco, Ceará Vem descendo o Nordeste, já tá dentro de Goiás Amapá e Amazônia, em toda Minas Gerais No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná A dança do Arrocha tá botando pra quebrar Até em Campina Grande, do Nordeste ao Sul As meninas brasileiras tão balançando o bumbum Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha bombou conta do Brasil Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha bombou conta do Brasil Enquanto a pegada segura qualquer coração e se apaixona Alô, alô, alô DJ, solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o corrozão Alô, alô, alô DJ, solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o corrozão Chama as periquetes, chama as patricinha pra dançar, pra dançar o forró da pisadinha Chama as periquetes, chama as patricinha pra dançar, pra dançar o forró da pisadinha Pisadinha é muito boa, chega pra cá, todo mundo tá dançando e eu voltando pra adorar Pisadinha é muito boa, chega pra cá, todo mundo tá dançando e eu voltando pra adorar E aí vai um abraço pra meu amigo, o cor do teclado, o playboy do forró Alô, alô, alô DJ, solta o batidão, a galera tá doidinha pra dançar o forrózão Alô, alô, alô DJ, solta o batidão, a galera tá doidinha pra dançar o forrózão Chama as periquetes, chama as patricinha pra dançar, pra dançar o forró da pisadinha Chama as periquetes, chama as patricinha pra dançar, pra dançar o forró da pisadinha Pisadinha é muito boa, chega pra cá, todo mundo tá dançando e eu voltando pra adorar Pisadinha é muito boa, chega pra cá, todo mundo tá dançando e eu voltando pra adorar Alô, alô, alô DJ, solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o porrozão Alô, alô, alô DJ, solta o batidão A galera tá doidinha pra dançar o porrozão Chama as piriquetes, chama as papisinha pra dançar Pra dançar o forró da pisadinha Chama as piriquetes, chama as papisinha pra dançar Pra dançar o forró da pisadinha Pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando e eu voltando pra torar Pisadinha é muito boa Chega pra cá, todo mundo tá dançando e eu voltando pra torar Um abraço aí pra meu amigo Júlio Pepe JP Estúdio E aí E aí E aí E aí Olha você só quer brincar com meu coração Fica me ligando e me dizendo não É que eu não sou de brincadeira pra viver de ilusão Eu se zombar comigo e vai cair na minha mão Aí o coro com meu coração Vamos fazer amor que é pra eu te perdoar Então arrependida E aí 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 E essa música que vai pra meu irmão Luizão Alô Luizão, essa é sua, meu rei Meu irmãozão me pede Carro de apaixonado, tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma gelada, escutando o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Carro de apaixonado, tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomando uma gelada, escutando o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão, se ligou no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda galera parou pra ouvir meu som A turma do calçadão, se ligou no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Passou um cara gritando e quer vender o som Polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Passou o cara gritando, quer ver o som Polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo calçadão estava ligado no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Carro de apaixonado, tem que ter o som Já chegando o calçadão e abrindo o som Tomando uma gelada, escutando o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Carro de apaixonado, tem que ter o som Já chegando o calçadão e abrindo o som Tomando uma gelada, escutando o som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Outra galera parou pra ouvir meu som Tomando o calçadão, se ligou no som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abriu o som, toda a galera parou pra ouvir o som A torna do calçadão se ligou no som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando e quer vender o som, polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som, carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando e quer vender o som, polícia foi chegando e mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som, carro de apaixonado não pode ficar sem som E vai também pra todos os apaixonados, não bota aquele somzão no seu carro Carro de apaixonado não pode ficar sem som Vamos embora Carro de apaixonado não pode ficar sem som 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 Carro de apaixonado não pode ficar sem som